Pede bem só pro vaizinho, paga o pau é um likezinho, nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim Pede bem só pro vaizinho, paga o pau é um likezinho, nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim Já sabe o macete, já sabe as mandinga, já sabe os paranauê de cada um aí mano, tá ligado parça? Então essa promete também, viu meus amigos? E a última da primeira fase, depois partimos para as semifinais, e meus lindos, esse QR Code aqui ó, tá vendo esse QR Code? Ele vai te levar pro lugar que você vai poder doar qualquer quantia véi, se você tiver 1 real, 2 real, 3 real, 4, 5, 10, 15 mil, tá porra Mas família, você vai ser hoje o doador da premiação do campeão velho, isso é muito importante velho Chega com nós, porque enquanto a gente não tiver patrocinador fortalecendo as nossas premiações, a gente vai ficar pedindo mesmo Porque o MC merece Será que ele se inscreveu no nosso canal? Você já se inscreveu no nosso canal? É, pode crer Mano Pode crer, vou jogar agora E aquele Prime lá? Deixa eu falar, deixa eu falar Aí ó, o bagulho, a conta do Amazon que eu uso, eu tentei, eu juro, só que a conta do Amazon que eu uso é de outra pessoa, tio Aí eu fui colocar lá, é o papo, é de outra pessoa e não teve como Aí galera, se você tiver Amazon Prime, você pode se inscrever aqui no nosso canal gratuitamente, mano, não vai pagar nada Então galera, chega com nós, mano, se você não renovou a sua inscrição aqui no nosso canal, é hora de renovar ela também Se inscreva aí galera, quem tiver Amazon Prime, fortalece nós aí de graça, o nosso canalzinho aí E se você quiser, mano, fortalecer também, mano, chega lá e dá aquela inscrição marota pra nós, beleza? Bora que bora! Quem começa? Meu parça Basque pediu pra começar, o homem tem coragem Meu parça WM responde E a galera quer ver o quê? Segue! Demorou, demorou, demorou satisfação Desse jeito eu pedi pra começar Porque a resposta você sabe que eu vou segurar Você faz rima perguntando o que os cara vai pensar Mas sabe, eu faço rima, mano, e nós nem vai ligar Pra se tá criticando ou não Eu vou de coração, enquanto eu mato na improvisação Diferente que você que liga muito pros outros e acaba se prejudicando e mandando verso escroto Eu não mando verso escroto, o verso é original Vou encaixando minha rima, boom bap no instrumental Sabe por que no rap cê é cabaço? Você não faz a rima, cê analisa o estilo da rima que eu faço É diferença, né, irmão? Na parada, por isso que eu construo a improvisada E você nunca faz nada, fica sempre estagnado É escroto, cê vai crescer quando cê fazer a sua e parar de reparar nos outros Desse jeito, é original e é ruim Ninguém conseguiu fazer mal assim Por isso que você faz verso original Porque ninguém consegue ser ruim em cima do instrumental Eu sou ruim, eu sou boa, é meu martírio Eu sou tipo o Yin Yang, é o mal e o bem, meu parceiro Eu sou o equilíbrio, esse é o bang, tá ligado? Minha rima é tipo o Sonic Cê não aguenta, pois eu sou o Tony, fi Cê é o Tony, só que você é o Tony Montana Que se perdeu na ambição e se perdeu na grana Desse jeito e você se fudeu Cê vai tomar vários tiros igual ele Eu falo que o mundo não é seu O mundo não é meu, mas eu posso até conquistar A caminhada que ele fez um dia eu também vou chegar Por isso que eu faço o Rima e cê se rende Cê vai abrir a porta e eu vou falar Hello, my little friend Hello, my little friend Só que cê toma tiro nas costas Cê não assistiu o filme no final, ô seu bosta Só que eu não quero conquistar o mundo não, tá à toa Só quero dar uma pequena parte dele pra minha coroa Também vou dar uma pequena parte pra minha mãe No fim de ano tá com a família estourar champanhe Eu posso morrer no final, isso não me surpreenda A morte, a certeza da vida é a morte Eu vou morrer e vir a lenda, caralho Esse foi o primeiro round O bagulho ficou doido E a votação tá rolando, certo? A enquete vai aparecer na telinha nesse exato momento Quer ver, ó Olha lá, viu? Tá porra, uma cumbia boa É, meus amigos Vamos que vamos Um minutinho pra você participar Chega com nós E bora compartilhar a nossa live aí Fortalece nós aí na cena Bora compartilhar a nossa live Eu sei que cês gostam de batalha de rima Então, mano, convida quem vocês sabem que gosta também Fala assim, ô mano, perde a BDA não, pai Chega com nós, papito Vamos, pai Fortalece aí a quebradinha Vamos Vamos AD 1 a 0, ô louco AD 1 a 0 Tá disputado, hein, família Tá disputado, mano Menos de 20, 40 votos É, eu tô analisando aqui os comentários A galera é bem crítica, mano Tá muito equilibrado Os comentários também Tem gente votando perdido O comentário ali Bob parece meu joelho E você parece a cabeça da minha bilola Desfila da puta Vamos que vamos É isso Nós temos resposta pra tudo Chega com nós 1 a 0 WM Quem terminou Começa Vem, 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 vem Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ei, 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 ei Tá olhando aqui e até desanima Deus comediante Tô ligeiro Você é iluminado só que pelo seu ego Você é iluminado pelo holofote A luz do holofote tá te deixando cego Você entendeu meu parça Desse jeito meu parça Então pode pá A minha iluminação é a luz do luar E meus olhos que vão brilhar Você já escutou NASA Vou encher 700 de REN Pode deixar o holofote mais forte Que a luz do holofote não cega minha pene Por isso mesmo que eu sigo desenvolvendo Tá ligado o freestyle que eu tô mandando Eu sou iluminado Pra voltar pra quebrada O W tá iluminando É, a luz do holofote não enxerga minha pene Verdade, isso é verdade Ela não atinge sua pene Mas atinge sua postura e a sua humildade Essa aqui é a fita meu parça Você tá ligado mano Então pode pá Mesmo se o dia de vida eu mudar Eu não vou mudar Na minha quebrada eu vou tá lá Também vou tá na minha Aê, brincada Segundo round nessa bodega Valeu demais a todo mundo aí que tá assistindo Você é muito importante para o nosso movimento, certo? Seja bem-vindo, quem chegou agora Mas aí, votação tá na enquete Abriu aí uma réguinha Você clica aí no MC que você achou que teve o melhor desempenho WM atacou Basque respondeu E você é o jurado Participe gente, participe E meus lindos Como que tá a questão das doações aí? Vamos dar uma olhadinha aí Nas doações Tá bom, tá bom Daqui a pouco eu vou agradecer Todo mundo que tá fazendo doação Tá? Vou falar nome por nome aqui De todo mundo que tá somando com nós Gente, tá vendo esse QR Code aqui? 352 reais já doados Mano, o campeão vai levar 350 pila Até agora Tem mais a segunda fase ainda Semifinal e final Pra gente pedir pra vocês aí Qualquer quantia de coração Esse QR Code aqui Ele vai te levar Pro site que você faz a doação De 1 real, 2 real Tá ligado? Qualquer quantia gente O que importa é ajudar Tá certo? Então minha família Vamos pra cima Se você quer doar por Pix Tem lá BatalhaAldeia ArrobaGmail.com BatalhaAldeia Não é Batalha da Aldeia É BatalhaAldeia ArrobaGmail.com A chave Pix Chega com nós E muito obrigado A quem tá fortalecendo, hein? Daqui a pouco eu vou lançar O nome de geral aí Terceiro round na casa! Vamos! Vamos! Quem começa? WM começa Dois versos agora Pra cada um Paulo Grato DJ do França Nossa, esse bicho é monstro Se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip 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 Se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip Na rima eu tô intacto Eu me adapto, cacto Cê fala sobre Deus e demônio Pra fazer rima eu não faço pacto Pois eu tô intacto Cê não consegue ter flow Procuro o remo Procura o Nemo Cê não entende Te bato, tô dando demo Procuro o Nemo Procuro qualquer B.O. É compacto Compacto Que cê conhece É só o pó Cê tá ligado? O assunto era filme, mano E do meu filme você é fã Porque você é ladrão de batalha Ladrão de casaca Tô pique lupando Cê tá pique lupando Não tem a lupa É só tiro na nuca Cê tá bem ligado Que você é meu truta Com falta de sininho Cês perde na terra do nunca Por isso que eu vou levando Cê tá bem ligado Que hoje eu desmancho Avisa pro Peter Pan Que minha rima é punch Capitão Gancho É, Gancho Capitão Gancho Só que eu te deixo fora do eixo Tá ligado que eu não sou o frete Capitão Gancho É no seu queixo Cê entendeu desse jeito, mano E eu falo aqui que eu vou além Capitão, eu sou o nascimento E rimando hoje não vai subir ninguém Você não entende, parceiro Que agora na batalha eu vou ganhar Sinceramente no beat Eu faço o que cê não consegue Não vai encaixar Por isso mesmo que eu sigo rimando Vou que nem jaguar no outro patamar Na batalha vem Se não quer e quem bate mais É quem aprende a panha Essa rima eu já ouvi Essa rima é de Araque Ele é o Peter Pan Na terra do nunca ganhou do Basque Essa aqui é a fita Cê é fraco de verdade Não tem qualidade na improvisada Meu pastor cê sabe que eu te mato E é só metade Da terra do nunca ganhou do Basque Da hora meu aliado Já você é da terra do sempre Sempre me ganhou roubado Por isso que eu faço rima Tá bem ligado Se liga que cê é um cabaço Você é da terra do nunca Vai fazer o flow que eu faço Nunca faço o flow que eu faço Mas eu tenho mais ideia E se a terra do sempre Sempre perde culpa a plateia Essa aqui é a fita Eu nunca erroubado Você quer me ser emocionado E desesperado Tá danado Não parece não Mas os cara é amigo Os cara é amigo Tá gente Ó Meus aclinhos Parece que eu tô com os olhos junto Mano É Os olhos tá junto Elogiar o óculos hoje? Ô louco Parça Isso aqui é chave Então Referência Da filhada do Colosso Mano Uma criança de sete anos de idade Brinca pai Essa é minha idade mental também Tamo junto hein Moleque Um minuto aí ó Já tá rolando a enquete Volta mesmo Volta mesmo Chega com nós Chega com nós Chega com nós Volta aí ó A enquete tá rolando Vamos 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 Batalha bate e volta Essa não é a final Tá galera É a primeira fase É a última batalha Da primeira fase Tá Depois dessa aqui Vamos pra primeira semifinal da noite Tá bom Basque 2 a 1 Certo Parabéns WM Zona Leste na casa O bagulho foi sincero Ô Valeu demais Valeu demais Batalha monstra Fala aí Sica Tamo junto pai Aê Batalha pesada Vamos lá Vamos agradecer as doações aí De todo mundo Que tá fortalecendo Pede Vem só pro vazinho Pago Pau É um likezinho Nós Tão embaldindo tudo Paz Sacera Pra mim Pede Vem só pro vazinho Pago Pau É um likezinho Nós Tão embaldindo tudo Paz Sacera Pra mim Pede Vem só pro vazinho But Pau É um likezinho